A Tarde Os passarinhos silenciam tristemente A lua vem para clarear a terra O ribeirão além da serra vai descendo A cachoeira rumoreja lá na mata E a lua que já vem aparecendo Vê luz na água o seu brilho cor de prata A noite chega escurecendo meu sertão Tudo é silêncio, tudo é solidão Só se ouve ecoando na distância O ponteado de um brangente violão Na igrejinha lá da vila o sino sângem Anunciando a hora da Ave Maria Há uma tristeza na paisagem sertaneja Melancólico o final de mais um dia Ave Maria 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 Ave Maria